Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais, eu sou o Tony Blake E eu sou o Elvis Ventura E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais Recursos captados pelo governo que você não concorda da cultura pop pra você Então ficou essa mamata O que muito garantiu O que eu chamo de coronelato da MPB que vem dos anos 60 As pessoas ficam falando Mas hoje em dia tem fulano, tem beltrano Fulano e beltrano, pra ser fulano e beltrano Tem que beijar a mão desses caras A farra com o dinheiro público voltou Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões em 2023 Na contramão do ajuste fiscal, governo Lula bate recorde de projetos aprovados Para receber via Lei Rouanet e já supera 4 anos de Bolsonaro Ai Elvis e Tony, vocês vão falar de política no canal de cultura pop de novo? Vocês vão falar sobre Lei Rouanet? Eu quero saber de nada de política? Eu não quero saber de Bolsonaro e de Lula? Eu tô querendo assistir meu filme? Assistir minha série? Eu tô querendo pagar minha Netflix? Eu quero saber o que é bom que tem lá e o que é ruim? Meus queridos heróis Lei Rouanet, se você não sabe A gente vai destrinchar pra você aqui um pouco do que a gente conhece disso E essa lei infelizmente não está sendo usada da melhor forma Se você não sabe, é pra apoiar produtos culturais, artísticos Que você assiste, que você consome Que tá na Netflix inclusive Na Prime Video Na Prime Video Todo streaming que tá aqui no Brasil é obrigado a colocar produções brasileiras E essas produções também tem dinheiro da Lei Rouanet Fui capinhado! Sabe aquele buraco que tem na frente da sua casa? Gigantesco? É, meus queridos heróis O dinheiro poderia estar sendo aplicado naquele buracão lá Ou pra trazer saneamento básico à sua cidade Saúde à sua cidade Segurança Segurança Muita gente pode não entender sobre Lei Rouanet E pode pensar Não, mas é o empresário que dá dinheiro pros artistas E não o governo É igual Chaves, gente Tem o Chaves, os churros Quando ele vai vender os churros lá pra ele mesmo Ou o seu Madruga, não sei o que, não sei o que Né, ele pega o mesmo dinheiro que o seu Madruga deu pra ele E come todos os churros Essa é a lógica O dinheiro que o empresário iria pagar de imposto É reduzido Porque ele já apoiou a cultura Vocês entenderam? O cara vai dar um bilhão de imposto Um bilhão de imposto Ele dá pra Lei Rouanet E é reduzido do imposto dele Que ele ia pagar pro governo Um bilhão Como o Tony falou O Tony falou muito bem O dinheiro que era pra ir pra esses cantos Tá indo pro bolso diretamente De artistas e produtoras Milionárias Milionárias E o Lula E o Lula Que não é besta nem nada Sabe como é importante Manter esses artistas Muito bem gordinhos Tá falando sério? Roda a vieta, meus queridos heróis Vamos ler uma matéria aqui sobre isso O governo Lula aprovou a liberação de 16,3 bilhões para projetos culturais via Lei Rouanet em 2023 Segundo dados do Ministério da Cultura, aos quais a coluna teve acesso, a coluna aqui do Metrópolis A cifra representa um recorde histórico e contrasta com o ajuste fiscal em curso Uma vez que a fazenda busca receitas extras Inclusive com aumento de imposto para evitar um rombo de 168 bilhões no ano que vem Meu Deus A matéria já tá mostrando como este governo, como os cheirosos, sabem que a cultura é importante Para manter o povo controlado Cês tão entendendo aí? O governo tem um rombo gigantesco E o que que faz? Aumenta a Lei Rouanet Aumenta, cara Existe algum tipo de similaridade entre este governo e o governo passado? Vocês então, que assistem o canal também Bota nos comentários aí Fala aí que o Bolsonaro é igual ao Lula Convença-nos Eu quero ser convencido No subtítulo ele já diz Um ano só do governo Lula já supera os quatro anos do governo Bolsonaro É muito gasto É muito gasto e esse gasto ele tem que ser recompensado Dinheiro não nasce em árvore, meu querido herói Dinheiro tem que ser tirado de algum lugar E de onde está sendo tirado? Dos impostos Você que trabalha, você que se mata de trabalhar Infelizmente você que tá pagando essa Lei Rouanet Você que tá pagando a farra dos políticos, a farra do judiciário A farra dos artistas Somos nós que estamos pagando Para se ter uma ideia da explosão de recursos despejados na Lei Rouanet A quantia disponibilizada por Lula nos últimos 12 meses É maior que a ofertada nos quatro anos de Jair Bolsonaro E supera em quase cinco vezes o valor concedido pela União em 2022 Quando a liberação para projetos foi de 3,4 bilhões Conversando aqui com Elvis uma certa vez Nós pensamos, né? Elvis, Bolsonaro não investiu na cultura Mas cara, vamos lá Vamos pensar um pouco aqui O que adianta eu pegar um monte de dinheiro Tirar do povo Um monte de dinheiro Tirar dos empresários Porque empresário é povo Também, tá? O que adianta eu pegar e tirar de todo mundo esse dinheiro E dar para muitos artistas que já tem grana? O que adianta? Isso politicamente é muito bom É isso aí Mas para o benefício do país, não é Você tem que investir em artistas realmente que estão precisando E não artistas milionários ou empresas milionárias A Netflix precisa de Lei Rouanet, macho Pra quê, macho? Mas foi isso que ele tentou fazer, né? Tanto é que ele só disponibilizou 3,4 bilhões Que pra mim já é muito dinheiro Eu já acho que é um disparate esse valor O problema é não saber 3,4 bilhões Os caras ainda não conseguiram distribuir direito Ai, 16 bilhões Tu acha que eles vão conseguir distribuir? É Vão, Tony Para os amigos Eles vão impulsar, cara Não, não é o que a gente Tony, foi o que a gente falou no nosso vídeo passado sobre isso Quando o Lázaro Ramos falou Nossa, o meu filme foi um sucesso O boicote teve efeito contrário Chegamos a mais de 2 milhões de bilheteria Por quê, Tony? Porque ele já recebeu dinheiro Sim O investimento foi o investimento do povo Foi o povo que investiu É isso que você tem que ficar sabendo Agora, Tony, pra gente continuar a matéria Eu vou só comentar um pouquinho nisso aí que você falou Acredito que o governo Bolsonaro não conseguiu entender a guerra cultural Sim, não conseguiu Ele podia ter investido só 1 bilhão Ou só 500 milhões Ou só 1 milhão Mas se tivesse investido Nos artistas certos Na cultura verdadeira Esse é o ponto O que eu acredito que o governo Bolsonaro errou Foi a sua estratégia de combater a guerra Se você não conhece a estratégia do seu inimigo Você está fadado à derrota E foi isso que aconteceu com o governo Bolsonaro Ele teve a derrota Eles enxugaram a máquina Beleza Mas não adianta enxugar a máquina Pra economizar dinheiro Pro próximo governo Usar a torte a direito É o que está acontecendo O Brasil na pandemia teve um dos melhores PIBs do mundo Na pandemia Na pandemia Em situação precária O mundo O Brasil teve um dos melhores PIBs do mundo Por quê? Porque economizou E um dos pontos que economizou foi em lei Rouanet Olha a diferença Veja os outros governos anteriores Antes do Bolsonaro E galera, mais uma vez Ninguém está dizendo pra você votar em Bolsonaro aqui Não, vota em quem você quiser Não vá na onda dos outros Tire suas próprias conclusões, tá? Mas eu queria indicar pra você Um livro sobre guerra cultural Que é o livro que nós temos um capítulo Esse aqui que está aqui, ó Um livro sobre guerra cultural Você quer entender de guerra cultural? Aqui tem um monte de gente Que viveu isso E que vive isso até hoje Inclusive nós Aqui, heróis e mais Nós temos um capítulo aqui Esse livro é muito barato Pra o tanto de conhecimento que tem aqui dentro A gente nem divulga muito esse livro A gente deixa aqui Pra não ficar esse negócio Ah, eles só querem vender Eles só querem vender Mas a gente quer vender mesmo, cara A gente está vendendo A gente não quer dinheiro de lerroné A gente está vendendo nossas coisas Exatamente A gente nem divulga muito Pra não encher teu saco Mas presta atenção Isso aqui é conhecimento Isso aqui é conhecimento, tá? Isso aqui vale a pena Mas o nosso público sabe, cara O nosso público sabe O negócio é que o isentão que está aí Está querendo ser convencido A gente está falando pra você, cara Sério mesmo Pra você que é isentão Como o Tony falou Vota em quem você quiser Faz o que você quiser Mas a realidade é uma só 16 bilhões de lei Rouanet Toma essa Toma essa No outro governo 3.4 bilhões Olha a diferença, cara Quero lembrar a você Que uma das formas de você Melhorar a sua vida E não depender De governo nenhum De lei nenhuma É adquirindo habilidades Habilidades importantes Habilidades necessárias E o inglês É uma dessas habilidades Nós indicamos aqui O que nós acreditamos E o curso Be Way Do professor Jonas Bressan Com mais de 20 anos No mercado É um dos cursos mais vendidos Da internet Dos cursos de inglês Mais vendidos No Brasil O professor condensou aí Esses 20 anos Em mais um curso sensacional Pra você O curso Be Way Tá aqui no comentário fixado O link pra você entrar Ao adquirir esse curso Você vai poder Participar de um grupo De WhatsApp Tirar as suas dúvidas No dia a dia Com o professor Ele tá ali Falando com você Tem lives especiais Com o professor Lá na Twitch Onde você que tá no grupo É avisado Você entra na live Você participa de sorteios Aprendendo inglês com música O professor Trouxe esse método Be Way Sensacional E você Não pode ficar de fora De jeito nenhum Vai lá O preço tá imbatível Aqui pelo nosso link Você tem um desconto especial Vai lá Aproveita O curso Be Way Do professor Jonas Bressan Neste primeiro ano Do governo Lula No seu terceiro mandato Foram aprovados 10.6 mil projetos Ante 13.6 mil Entre 2019 E 2022 As propostas Incluem sete segmentos Artes cênicas Artes visuais Audiovisual Humanidades Que engloba literatura Filologia E história Museu E memória Música E patrimônio cultural Vocês estão vendo aí Esse gráfico Que a matéria trouxe Ok? É um gráfico Que vem crescendo aí Principalmente no governo Lula Agora me diz uma coisa Melhorou o que Na cultura Durante esses investimentos? Fala aqui Aqui nesse momento Melhorou o que Na cultura Na sua cidade O que que melhorou Na cultura O teatro O cinema Público De graça Ele existe? Você consegue ir no teatro De graça? No cinema De graça? Você consegue ver Esses recursos Surgindo realmente Surgindo realmente Na sua cidade? Tem realmente arte De qualidade? Tem peça teatral De qualidade? Isso Tem música de qualidade? Tem filme? Tem cinema de qualidade? Não tem E de acesso? Não, isso é dinheiro Jogado fora É dinheiro Para encher o bolso De produtoras E de artistas milionários É o que o Tony falou No começo do vídeo Existe sim a necessidade De você fomentar a arte? Existe Mas depende da arte Depende do artista E depende da maneira Que é feita Lá fora Tem investimento Sim A gente trouxe aqui Vários vídeos Falando de orçamento De filme Que os governos Fazem redução Do imposto Para aquele filme Isso é um incentivo Só que lá É feito de maneira Completamente diferente Da maneira que é feita Aqui no Brasil Pessoal Presta atenção Eu sei que Para muita gente Não é legal Ficar assistindo Esse tipo de vídeo Mas é importante A gente informar A vocês É importante Que várias pessoas Entendam O que está acontecendo Essa cultura Do boicote Que o brasileiro Está começando a aderir É importante Que cresça Que mais pessoas Entendam isso E essa cultura Já existe em muitos lugares Ou o cara faz Algo de qualidade Ou ele se ferra Exatamente Exatamente A gente fez um vídeo aqui Mostrando para vocês O motivo Da maioria dos artistas Serem cheirosos Serem de esquerda E o vídeo de hoje É uma ratificação Do motivo É uma prova Artistas cheirosos A maioria deles Tem medo da competição Tem medo de envelhecer E ficar irrelevante Porque é isso que acontece O artista Assim como o atleta Tem um tempo determinado De sucesso Só aqueles Extraordinários Que são a minoria Da minoria São eternizados Como o Michael Jackson Como o Djavan Como o Elvis Presley Vou comer todos esses caras É Igual ao Michael Jackson Igual ao Fred Mercury Igual ao Elvis Presley Aqui no Brasil Wilson Simonal Roberto Carlos Djavan Milton Nascimento Elis Regina E tantos outros artistas Que realmente São eternizados Pelo seu nível artístico Pela capacidade Que eles tiveram De tocar As gerações E se a gente for pro rock Pras bandas Beatles Iron Maiden Roupa nova Roupa nova aqui no Brasil Angra aqui no Brasil Xamã E várias outras Sepultura Que agora vai encerrar As atividades Tá na turnê de despedida Mas a banda Tá aí durante décadas E vai ficar mais algumas décadas Na memória do povo Esses artistas Podem ser cheirosos Mas não precisam captar Lei Rouanet Não precisam disso Porque a arte deles Fala mais Do que a ideologia Aguarde que nos próximos anos Meus queridos heróis Você vai ver um monte de chorume Aparecendo na sua televisão No seu cinema No teatro E muito mais Chorumes Vão aparecer Por causa Dessa grana aqui Deixa seu comentário Não esquece de jeito nenhum De curtir Olha só Link B-Way Do professor Jonas Bressan Imperdível promoção Vai lá Ajuda o canal E tenha um curso de inglês E qualidade pra você Um abraço do Tony E um abraço do Elvis A gente se conta no próximo vídeo Não esquece Você também é um herói E você também é uma heroína Tchau, tchau Tchau